Está faltando uma coisa em mim Chora, cavalo! Cadê o Tantan? É a introdução da outra coisa, vai e bem, bem! Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza Pra afirmar do avicabonino, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza sim Nossos momentos vão ao mais Vem, eles gostam de eu, não é igual De querer Eu vou parar no canto E me perguntar Se vai começar todo esse branco que tá Ah, esse amor Estava tendo tanta falta No meu mundo, vou me perguntar Está? Está? Estava todo mundo a coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza sim Eu não sou de rato Pois do lado forte O convívio e o bom tem seu lugar E como a vida vai Me resta somente tomar A decisão De levantar Tá bonito O convívio e o bom tem seu lugar É tudo 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 Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza sim Mas os momentos dois vão arrumar E se é de sorte eu não lembro Está! A água como uma vez em mim Que ela ser afogou E se é de repente Mas os momentos dois vão arrumar E aí dá Tempo 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 me disse que só contei Tempo 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 Todo menino Todo menino é o rei Meu nome é o rei Vai, vai Todo menino Todo menino é o rei Meu nome 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 é o rei Cima do mar Vai, vai Eu naveguei Só então Não encontrei Nos meus tempos de menino Porém, menino Menino Sonha com coisas Que a gente cresce Todo menino Agora eu vi o cavalo Todo menino é o rei Meu nome é o rei Melines Obviamente Meu nome é o rei Meu nome é o rei O rei Mas a gente Prompped A vida que eu sonhei Urano Nada mais do que menino No reino, na deusa Nós caminhamos em velas No rosto inteiro Todo menino é um rei Eu também nasci Ele vai passar Todo menino Todo menino é um rei Eu também nasci Mas eu também nasci Cima do mar Da ilusão Eu também nasci Com o amor que eu sonhei Todo menino é um rei Menino sonha com coisas Que a gente quer Da ilusão, pessoal Todo menino é um rei Todo menino é um rei Todo menino é um rei Mas, atenção minha banda Pique pra parar Com um coral desse, quem é que não canta, meu Deus? Eu quero, quero te dar todo o amor na minha vida Quero te dar toda a paz capaz de harmonizar o teu caminho Um carinho assim pra você, não esquecer jamais Tudo isso porque percebi que eu te amo E você bate forte Amuleto de sorte Amuleto de sorte é assim que eu te amo Me renda o encanto da tua, meu coração Meu coração é teu Amuleto de sorte é assim que eu te amo Amuleto de sorte é assim que eu te amo E eu quero, quero te dar todo o amor Meu coração é teu Teu, teu e de mais ninguém Cuidando do meu amor, ele vai muito mais Meu coração é teu Meu coração é teu Amuleto de sorte é assim que eu te amo Amuleto de sorte é assim que eu te amo Amuleto de sorte é assim que eu te amo Então assim posso mostrar Todo o amor que eu tenho pra te dar Mais uma vez pra ficar bonito Que eu quero Quero te dar todo o amor da minha vida Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda a paz Um carinho assim pra você Não esquecer jamais Tudo isso porque percebi Que eu te amo E você Ah, momento de sorte Me renda o encanto da tua sedução Vambora! Meu coração Tengo que Deus me dê Que por terra prometida Meu coração é teu Teu, teu e de mais ninguém Cuidando do meu amor Que ele vai muito mais Vem, vem, vem Toma conta do meu coração Vem pra ver Que te amo de paixão Vem, vem, vem Só assim posso mostrar Todo o amor que eu tenho pra te dar Baranã Baranã Não, pra mim, amor Esqueci de crer O homem vem chorar E abri meu coração Pra quando eu percebi Que o seu amor poderia ser Não, pra mim, amor Esqueci de crer O homem vem chorar E abri meu coração Pra quando eu percebi E secaram por mim Esqueci o final Talvez já não sou Meu barco não foi Foi assim, tipo assim De sentido em mim Que lá dentro do meu A liberdade era nova Quando eu percebi E o seu amor 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 Poderia ser E o seu amor 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 E nem sempre são flores De excexos sabores Mas não chega ao fim Mas vem, vem sarar Minha saudade Remendar meu coração Abandono o mato Eu não sabia de que Descobri na solidão Traz a lenda pro meu mundo Me liberta dessa dor E pra mostrar que nunca mais Irei te magoar Vou te entregar pra sempre O meu amor Bonitinho A distância consciente Zorro meu querer Confirmou a sua importância Em meu viver É por isso então Que eu estou aqui Para pedir Humildemente seu perdão Vem de peito aberto Sem lembrar o que passou Joga a alegria nesse pranto que rolou Pra sacramenta lindo A emoção Que encantou Que cativou O amor é assim O amor é assim Vem de peito aberto Seu este sabor Bom tempo e ruim O amor é assim Vem sempre são flores Tem seu este sabor Mas não chega ao fim Mas não chega ao fim Vem na corrente da recordação Uma louca vontade Remendar nossa coxa de algo E aquecer nosso amor E aquecer nosso amor Pra segurar No frio da solidão Só agora infelizmente Tua importância Tua importância Quantas voltas você faz em meu viver Porque o meio haverá Porque o meio haverá de ter E aquecer nosso amor Um jeito de não ficar Sempre ao chão Se o fim justifica o meu Você deve perdoar O meio haverá de ter E aquecer nosso amor Um jeito de não ficar Sempre ao chão Sempre ao chão Se o fim justifica o meu Você deve perdoar A saudade Vambora gente A saudade batendo o coração E aquecer nosso amor Aquecer na corrente Vai recorrer Uma louca vontade Se recorrer Remendar nossa coxa de algo E aquecer nosso amor Pra segurar No frio da solidão Só agora infelizmente Analisei Tua importância Tua importância No meu mundo Quanta falta Você faz em meu viver Porque o meio haverá de ter Se o fim justifica o meu Se o fim justifica o meu Se o fim justifica o meu Senhor Você deve É menor agora Leve a praia Pago pra ver Você rogar a minha volta Minha revolta Minha revolta Tá na sua ingratidão Quem deu amor Quem se entregou Não merecia Uma partida Quando você chegou pra mim Foi tanta jura Agora vejo Simplesmente Pra mais uma curtição Enquanto eu Agora vejo Enquanto eu Enquanto eu Nesse amor Que me descarta Estou a dor Desilusão Abora Participante Essas Tua importância De observância Elliott Desior Não De observa Pode ushuby Vol E Basta Que não vou mais lhe Entregar Peito Eu vou Morrer Fazer minha vida Mudar O meu telefone Cicatrizar ferida Tá bonito E não vou mais me entregar Na cabeça Pago prazer você rogar A minha volta Minha revolta Tá na sua ingratidão Quem deu o amor que se entregou Não merecer Uma partida Nem deixar explicação Quando você chegou pra mim Foi tanta ajuda Agora vejo Foi somente um desejo Simplesmente um incêndio Pra mais uma coisa Enquanto eu Eu vou Vou remover minha vida Mudar o meu da minha voz E não vou mais me entregar E não vou mais me entregar Não vou mais me entregar Agora vejo E não vou mais me entregar Não vou mais me entregar E não vou mais me entregar É uma praia Não me lembro mais Me lembro, não Minha serra, toda a minha serra Não me lembro mais Não me lembro mais Posto na minha vida Não me lembro mais Minha rainha serra, toda a minha serra Não me lembro mais Minha serra, toda a minha serra Uma vaga lembrança Que usava transe No laço de fita Ai, 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 ai Juntinho tem gozo Beijinho gostoso Que dava saudade Lindo garoto Uma princesa Com muita certeza No dia do amanhã Ai, 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 ai Não lembro seu rosto Tão pouco seus olhos Meu de gosto Não me lembro Não me lembro mais Não me lembro mais Me lembro, não Não me lembro mais Nem lembro mal Não me lembro No abrigo sempre Amor, você voltaria, amor, meu Tá doendo tanto, tá doendo tanto, amor Saudade dói, dói Fere o peito tanto, muito mais Jura, eu não sabia, ó, louco E sentir saudade É morrer aos poucos louco Fora da realidade Se tivesse dó, tivesse dó, dó, dó Você voltaria, amor Você voltaria, amor, meu Se tivesse dó, tivesse dó, tivesse dó Dó, dó, você voltaria, amor Você voltaria, amor, meu Se tivesse dó Não há flore no jardim Com a massa nasceu de lá Você é doce de sol, se ti Hoje eu lixo ao meu redor O meu lar é um budifim Bebendo, esqueça, é bem melhor Mas você diz, não é assim Teu fim será pior, meu fim Até preces e lá te revei Tivesse dó, tivesse dó, tivesse dó Você voltaria, amor, meu Se tivesse dó Tivesse dó Você voltaria, amor, meu Com os olhos no relógio Mas perante uma agonia E na gira dos ponteiros Meu desespero sonhando ter Seu amor, amor Seu amor Lindo Oh, meu bem querer Meu bem querer Solta, cavalo Seu amor Seu amor Oh, meu bem querer Meu bem querer Solta, cavalo Por amor sofrer Espera, sonhada Eu tô sofrida Tô sofrendo Falava Não quero Queria Espera, sonhada Já quero Sofrida Tô sofrendo Falava Não quero Queria Queria tanto lhe ver Fazer amor com você Um amor assim tão bonito Pode crer Pra minha desilusão Você pra mim veio não Deixando tão aflito Meu coração Na gira dos ponteiros Meu desespero sonhando ter Seu amor Seu amor É meu bem querer Abraça a boca, Edel O seu amor O seu amor É meu bem querer E espera, sonhada Espera, sonhada Bota, sonhada Bota, sonhada Com uma água Com uma água Com uma águas de mar Em cima Aos meus sonhada Aos meus sonhos E na terceira E na terceira E na terceira onda Entreguei Pra Jana E na terceira onda E na terceira onda Meu amor Pai, doze brejeiras Mãe, menino Eu quero ouvir de novo Meu Deus do céu Só mostra a vida Amargo essa dor No meu canto Amor tão ruim De brincando Como dói Desilusão Pelo amor Eu quis tanto Em troca Recebo este pranto Pra apanhar Minha solidão Cadê meu amor Cadê meu amor Tão bonito Cadê meu amor Tão bonito Cadê meu amor Cadê meu amor Tão bonito Cadê minha vez Tão bonito Cadê meu amor Pra apanhar Errei Errei Quando me apaixonei Quando lhe entreguei Coração Coração Cantei Tristeza se acabou Quando você chegou Mas foi só ilusão Mas foi só ilusão Cadê meu amor É que me apaixonei É que me apaixonei É que me apaixonei Como dói Como dói Desilusão É que me apaixonei 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 Caroa Caroa ferro É que me apaixonei Atenção minha banda Puxa um pouquinho Vai Vou cantar meu recôncavo agora É que me apaixonei É que me apaixonei É que me apaixonei Eu não tenho amor Eu sou da Bahia São Salvador Amor Marinho do Marinho Se não vai nadar Tombo do navio Balanço do mar Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro, viu? Todo de branco Com seu bom nezinho Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro, viu? Todo de branco Com seu bom nezinho Marinho do Marinho Se não vai nadar Marinho do Marinho Tombo do navio Balanço do mar Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro, viu? Ô, do de branco Se não vai nadar Marinho do Marinho Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro, viu? Ô, do de branco O seu bom nezinho Marinho do Marinho Marinho Se não vai nadar Marinho Tombo do navio Marinho Balanço do mar Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro, viu? Oh, do de branco Com seu bonézinho Lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro, viu? Oh, do de branco Tu não faz, tu não faz Tu não faz como um passarinho Oh, 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 oh Mas eu fiquei sozinho Em teu carinho Vem, vem Tu não faz, tu não faz Tu não faz como um passarinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas eu fiquei sozinho Em teu carinho Alô, meu santo amado Eu vim lhe conhecer Santa, santa maneira Pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu santo amado Alô, meu santo amado Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Santa, santa maneira Pra gente aprender Pra gente aprender Tu não faz como um passarinho Eu vim lhe conhecer E amor Lindo Aleveu Fiquei sozinho Em teu carinho Vem, vem Tu não faz Onde não faz como um passarinho E pensa ali E amor Oh, oh, oh Meu santo amado Eu vim lhe conhecer Fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu Alô, meu santo amado, eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Santa, santo amado, lindo As cordas se soltaram aqui, ó Mema praia Solzão Homem mesmo em uma piranha Chegou, chegou na hora de samba sanha Jurando me ter a porrada em que olhar E eu sabendo da nega retada Amenizei a mulherada Samba não chega Chegou E eu sabendo da nega retada Amenizei a mulherada Samba não chega Parece mentira Contado ninguém acredita Quando a nega se arranha Empina a mura por um lado E se de mão nos quadris Roda a baiana inteirinha Sacode os homens e diz eu sou Homem meu nem uma piranha Chegou 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 na roda de samba Jurando meter a porrada E eu sabendo da nega retada Amenizei a mulherada Samba não chega Chegou 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 na roda de samba Chegou na roda de samba Jurando meter a porrada Ninguém olha Chegou na roda de samba Roda a roda de samba Roda a baiana inteirinha Acorde os homens e diz eu sou Chegou na roda de samba Eu sinto que aquela Oh eu b yeah Oh eu b! Que forma eu te振ar Pora mesmo a roda de samba Vou te encontrar Samba não chega Diver as mã which I am A com a roda de samba É a irmã Cadê meu Tantan? Tá rebocado com a gente na Bahia, quem não cantar agora? E fazer com meu coração Paixão chegou sem dizer nada Que ensinou pro meu viver Tem jeito não Só quem amou Pode entender o poder de fogo da paixão Por quê? Ninguém pode imaginar o que não viveu Tem jeito não Não pra me apaixonar Medo desse amor bonito Me fazem chorar Eu não sabia Não pra me apaixonar Eu não sabia Não pra me apaixonar Não pra me apaixonar Cair nas cartas Tá doendo Tá doendo Mexendo com minha paz Mexendo com minha paz Amarga em doce O que fazer? 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 Não pra me apaixonar Não pra me apaixonar Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Que a gente foi em paz Caindo as garras da sedução Aduendo de um ar Mexendo o couve a barra A larga em doce tempo Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Que a gente foi em perigo Eu não sabia A luz de um ar 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 Cantar agora a música Que mudou a história da minha vida Como compositor Que vanda sobre Itaquim Foi quem fez a Elixane de Pilares 1996 Parceria com meu filhão Que tá ali atrás Ganhar seu amor Fiz bandida Ê Fui à beira de um rio E você Uma ceia com pão Vim pro Uma luz A entrega A entrega Verdade Verdade A minha paixão A minha paixão Teu amor A minha paixão A minha paixão Morreria Teu olhar Teu olhar Uma luz Teu olhar A minha paixão A minha paixão A minha paixão Eu nem posso pensar Te perder A minha paixão A minha paixão A minha paixão A minha paixão E Tanto bem E tanto bem E tanto bem Ringa de um bom capoeira Ver na sua emoção Seu coração Fui à beira de um vinho e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz A entrega Verdade Descobri que te amo Descobri que você me amou Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar nesta linda emoção Descobri sem querer a vida E a minha paz Para não, hein! Riorerê更erê 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 Ó, corra. Riorerê更erê Eu dou, quem sabe assim Você vê todo o bem que tem dentro de mim Uma prova de amor pra Deus, o amém Aprender a se curvar Faço tudo, faço tudo pra ter você por pé Lindo, faço tudo pra você Eu tiro até a água do deserto Meu coração está tão certo Que vai ser o dono desse amor Existia um vazio em minha vida Existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha solta ao vento Sem vida, sem cor Até seu perfume Manda que eu faço Manda que eu faço de tudo Manda que eu faço de tudo Manda que eu faço de tudo Oh, uma prova de amor Eu dou, quem sabe assim Você vê todo o bem que tem dentro de mim Uma prova de amor pra ver sua razão Aprender a se curvar Faço tudo Eu tiro até a água do deserto Meu coração está tão certo E vai ser o dono desse amor E vai ser o dono desse amor Oh, oh Existia um vazio em minha vida Existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha solta ao vento Sem vida, sem cor Sem sentir até seu perfume Manda que eu faço Deixa eu subir Gente, muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Muitas palmas Eu ia acabar o show aqui agora Mas me lembrei que eu pedi pra Meu querido Abel Pra dar uma passada nessa música Fá maior, né pai? Vem matar Sentar Mudar 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 Smar Mudar Viver sem você Vem correndo, meus braços estão te esperando Com a mesma emoção de quando começou Eu te prometo Achar um jeito pra não mais Te fazer chorar Te dar meu mundo O meu carinho, o meu amor Sem paz Quanto mais O tempo vai passando eu vou Sem a paz Que tinha junto a esse amor Hoje sei Quanto faz Vem pra minha vida Corro atrás Pra curar Essa tal filha Pode dar uma silboa Nem matar a saudade que está Foi preciso perder pra saber que eu te amo e saber que não posso viver sem você Vem correndo, meus braços estão te esperando Com a mesma emoção de quando começou Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Achar um jeito pra não mais Te fazer chorar Te dar meu mundo Te dar meu mundo O meu carinho, o meu amor Sem paz Sem paz Quanto mais Quanto mais O tempo vai passando eu vou Sem a paz E te dar meu amor E te dar meu amor E te ajuntou esse amor Hoje sei E te dar meu amor E te dar meu amor E te dar meu amor Por favor, que ninguém é de ferro Não numa boa 80 anos cantando Uma hora de relógio em pé Sete Salve Nelson Rufino Juntinho Aplausos para Nelson Rufino Nelson Rufino Salve